E agora quero me libertar E o mundo é igual E agora quero me libertar E agora quero me libertar Quero mudar, pronto lugar, aqui não dá Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás Pego o caminho de casa, confuso e assustado O sol do que foi perto, o peito de arrasado Foi você desabando, não tem como aguentar O mundo está errado, não sei como vai salvar Quero mudar, pronto lugar, aqui não dá Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás Quero mudar, pronto lugar, aqui não dá Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás Quero mudar, pronto lugar, aqui não dá Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás O tempo passou, não volta atrás Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não volta atrás O tempo passou, não volta atrás Mas pra viver, o mundo não é mais aquele O tempo passou, não é mais aquele A CIDADE NO BRASIL